PELOS PECADOS Senhor Piedade, Senhor Piedade, Senhor Piedade, Senhor Piedade, Piedade de nós Quem não te aceita, quem te rejeita, pode não crer por fãs cristãos que vivem mal Cristo Piedade, Cristo Piedade, Cristo Piedade, Piedade de nós Cristo Piedade, Cristo Piedade, Cristo Piedade, Piedade de nós Hoje se a vida é tão ferida, defícia cumpre a indiferença dos cristãos Senhor Piedade, Senhor Piedade, Senhor Piedade, Piedade de nós Senhor Piedade, Senhor Piedade, Senhor Piedade, Piedade de nós A CIDADE NO BRASIL